Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é Será que vai ter encontro? Será que vocês vão fazer amor, gente? Vamos ver se vai ter encontro e se vocês vão fazer aquele amor gostoso. Mentaliza aí a pessoa, o ser amado aí. Lembrando a vocês, consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, pessoal. Participe do nosso canal. Venha fazer parte da família que mais cresce. Diga no comentário, por favor, a cidade, o estado e o país que você está falando, tá, pessoal? Se você quiser que o nosso canal passe a fazer live, deixa no comentário também. Igor, gostaria, sim, que o canal tivesse live. Aqui, gente, vocês que mandam. Porque o canal é nosso, tá bom? Esse é o canal que mais cresce. Vamos descobrir se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor. Eu só necessito que vocês pensem na pessoa querida. Essa pessoa que faz o seu coração vibrar. Mentaliza ser amado aí. Opção 3, a pedrinha verde. Opção 2, a pedrinha preta. E opção 1, a pedrinha marrom. Pro vídeo não ficar tão comprido, eu vou dar início, tá bom, pessoal? Aqui são vídeos curtos, porém bem objetivos. Afastar a opção 3. Afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza aí. Atenção. Vamos lá. Para você que optou pela opção número 1. Se vai ter encontro entre vocês, gente. Olha, eu vejo essa pessoa com bastante determinação para te encontrar sim, tá? Eu vejo essa pessoa querendo fazer uma surpresa para você. Essa pessoa é uma pessoa que ela já está planejando sim, ter um encontro com você. Essa pessoa pode até ser casada para muitas pessoas. Vou falar baixo, gente. Essa pessoa pode ser casada, gente. Entendeu? Mas ela quer te encontrar mesmo assim, tá? Por quê? Porque essa pessoa tem desejo. Eu vejo que ela tem outras opções aí, porém você balança essa pessoa, tá? E agora eu já não tenho mais dúvidas, gente. Essa pessoa é uma pessoa assim, casada, para a maioria das pessoas. E ela vibra no desejo. Ela tem desejo de te agarrar mesmo, de fazer aquele amor gostoso. De te encontrar para renovar a energia. Eu vejo que essa pessoa vai fazer uma possível viagem para poder estar com você, tá? Para a maioria das pessoas. Para outras pessoas, essa pessoa pode sim te convidar para fazer uma viagem com ela, tá? E eu vejo aqui que vocês combinam muito. Agora, para quem, para quem a pessoa não é casada, essa pessoa te deseja muito, tá, gente? A pessoa tem desejo por você. Eu vejo ela com muitas opções, mas só quer você, tá bom? Aqui, como eu falei, energia é para muitas pessoas. Porém, sai muito forte aqui um triângulo amoroso. Por isso que eu me referi à pessoa casada, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela vai se comunicar assim. Eu vejo ela celebrando momentos amorosos com você. Eu vejo vocês realmente aí, ó, no encontro, no íntimo, bem gostoso, do jeito que você quer. Estou falando baixo para ninguém saber, entendeu, pessoal? Essa pessoa, ela não quer um envolvimento sério, entendeu? Ela quer apenas ter momentos com você, tá bom? Eu vejo que essa pessoa, ela pensa demais em você e ela está vindo com muito desejo e ela quer ter muito prazer, tá bom? Essa pessoa, por muito tempo, ela ficou com medo de te perder, entendeu? O medo dessa situação. Mas eu vejo você tendo vitórias por rendição. Essa pessoa se rendeu ao seu encanto, tá? Seja como for, essa pessoa te quer. Vocês vão fazer, sim, aquele amor gostoso. Pode ter certeza que você vai ter triunfo. E essa pessoa está começando a despertar um sentimento por você maior, tá bom? Ela está começando. Ela não vai falar nada para você, mas ela já está começando a te ver com outros olhos. Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, vem cá, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando. Deixe no comentário o seu nomezinho. Venha participar do canal que mais cresce. Se inscreva no canal também, tá? Manda o vídeo para suas amigas. Vamos ajudar, pessoal. Bota o vídeo nos grupos aí. Com isso, o canal crescendo vai ter mais conteúdo. Opção 2, a pedrinha preta. Se vai ter encontro, se vocês vão fazer aquele amor gostoso. Até porque você está querendo, né? Mentaliza aí. Para você que escolheu aqui a opção número 2, se vocês vão se encontrar, se vocês vão fazer aquele amor gostoso. Olha, essa pessoa aqui, gente, ela está distante de você. Ela está afastada pela mente. Ela gosta de você, mas eu vejo que ela está afastada, tá bom? Aqui eu posso te falar que a energia não é para vocês terem um encontro, tá? Não por enquanto, tá bom? Eu falto a maturidade nessa pessoa, entendeu? E com isso, essa pessoa se afasta de você. Ela é uma pessoa que está muito no racional, tá? É uma pessoa que está no mental, ela te vigia, mas por enquanto, essa pessoa não te procura. Apesar do desejo, apesar de querer mandar notícia, apesar de querer se envolver cada vez mais, essa pessoa não te procura ainda, tá bom? Ela até planeja, mas na hora de executar ela para, ela não se permite, tá? Por quê? Porque essa pessoa está querendo uma coisa mais séria com você, entendeu? E ela está pensando, ela está no racional, para ela poder ver realmente o que ela sente, para ela poder vir até você. Ela está buscando um equilíbrio com ela mesma, para saber que sentimento é esse. Que essa pessoa não queria estar gostando de você, ou tinha medo de gostar de você, só que agora é tarde, essa pessoa já realmente já está, já foi pega pelo amor aí, pela paixão aí, entendeu? E eu vejo aqui que essa pessoa não consegue se livrar de você com tanta facilidade. Ou seja, aqui na opção número 2, não vai ter encontro, vocês não vão fazer amor esta semana, tá, pessoal? Claro que é para a maioria, mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. O pessoal do Rio Grande do Sul lá, os gaúchos lá, falaram que minha irmã é bonita, olha isso. Boa, ninguém nunca elogiou minhas mãos, gente, fiquei muito feliz. Salve cigana e água. Bom, opção 3, a pedrinha verde. Se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor. Mentaliza aí a pessoa amada. Vamos descobrir se vocês vão se encontrar, vão fazer amor. Mentaliza essa pessoa, manda a energia dela para cá, gente. Olha, essa pessoa, uma pessoa que ela está no tédio total, ela necessita de uma mudança, e eu vejo ela querendo ter oportunidades novas aí, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa que, no momento, ela está com algum tipo de bloqueio, ela está triste, ela não está bem, tá? Por isso, eu não vejo vocês terem um encontro. Apesar dela querer muito, mas, por enquanto, eu não vejo encontros. Ó, ela quer muito ter um encontro íntimo, você é o sonho realizado dela, ela sabe que gosta de você, tem sentimentos, tem muito desejo, porém, ó, ou ela necessita terminar alguma história para poder ficar livre para você, é desimpedida. Ela terminando isso, aí sim, ela vai ser esse momento de tristeza, aí vocês vão ter uma movimentação. Da forma que está, ela tem muito sentimento por você, mas eu vejo que ela pode estar terminando alguma relação com alguém aí para poder ficar ela ou ele, tá, gente? Eu falo ela no contexto de ser uma pessoa, não é o sexo, tá? Ela vai terminar uma história para poder ficar livre para você. Essa pessoa é uma pessoa correta, tá? Ela não gosta de bagunça. Aí sim, ela vai se movimentar, ela vai acreditar nos sentimentos dela e vai dar possibilidade para que essa relação seja estável, para que vocês possam entrar numa harmonia e com isso sim, fazer amor, não é uma vez não, várias vezes, se encontrar várias vezes, porque essa pessoa vai te mandar uma mensagem positiva, entendeu? Essa pessoa tem sentimento por você, não revela, mas ela tem muito sentimento por você, quer uma estabilidade, faz plano sim, tá, para vivenciar algum tipo de romance ao seu lado, sonha com você, tem sentimentos, só que ela está se resolvendo, entendeu, gente? Então tenha um pouco de paciência, espera, se você gosta, espera essa pessoa, que ela está se resolvendo para ser só sua, de mais ninguém. não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, meu nome é Igor Silva, gratidão.